Fala pro seu tio, diga que um doutor não é suficiente pra vencer Carmeta e eu. Eu tenho como pagar. Se a grana não der, eu peço emprestado. Pago com peixe se precisar. Mas ainda assim, não vão tirar o meu filho. Você sabe o que faz? Se não cumprir a lei, vão te levar pra cadeia. Lá é que você devia estar na cadeia porque roubou meu filho. Me solta, me solta, me solta, me solta, não ponha a mão em mim. Quem você pensa que é o seu braço e que me bate toda vez que tem vontade, é? Tá se sentindo muito segura, né? Só porque tem um doutor que te apoia. Olha, Salvador, eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Por isso eu pedi, eu supliquei, mas você se fez de surdo a todos os meus pedidos. Agora aguenta as consequências porque você, você é o único culpado de tudo o que vai acontecer. Maldito dia que te conheci. Maldita família. Agora por causa de vocês eu não posso ser feliz com Carmita. Pois sou eu. Quem mal disse é te conhecido.